Eu vou dizer que nem o juiz togado, treinado pra isso, está isento de analisar as pessoas pela aparência. Olha só. Uma vez eu percebi isso, e digo percebi isso no sentido de me monitorar e dizer, olha, você não pode fazê-lo. Cuida. Cuide-se. Chegou à minha frente um... eu tinha uns 28, 29 anos. Chegou um réu que tinha sido preso, e eu já até tinha olhado os autos e me parecia que era o caso de manter uma preventiva. Porque os policiais disseram que na abordagem ele tentou matar os policiais atropelados. Porque ele acelerou o carro, e eles fugiram por pouco. Isso depois acabou não provado, mas na hora ali da audiência de custódia, me pareceu que a acusação era muito grave. Além dele ter o contrabando, porque é contrabando a gente não deixa preso, né? Ele teria atentado contra a vida dos policiais. E quando aquele réu se sentou na minha frente na audiência, ele se parecia comigo. Ele se parecia fisicamente, ele tinha a mesma idade. Ele era do interior, do interior de Goiás, eu sou do interior de Minas, mas é até um pouco parecido. E tudo isso me fez pensar, nossa, será que efetivamente é o caso de preventiva? Mas olhando o processo eu tinha me convencido. E aí eu pensei, eu estou sofrendo como eu sofro em toda prisão preventiva, porque você é privado de liberdade, alguém nunca é prazeroso. A gente tem que tirar isso do imaginário. Ou é porque eles parecem comigo. E tem alguns que estudam isso. Eu não quero desviar do júri, mas falando rapidamente. Tem, por exemplo, o professor Sérgio Nojiri, juiz federal, professor da USP de Ribeirão Preto. Querido amigo. Ele estuda isso. Ele diz, muitas vezes o juiz já toma decisão por intuição, e depois ele busca os fundamentos. Ou seja, nós estamos muito suscetíveis à emoção. Agora, o juiz é treinado a analisar os precedentes, analisar o que diz a Constituição com freios. E a gente é consciente disso pra gente se policiar.